As imagens de presos armados com facas e facões mostradas com exclusividade ontem aqui no NTV foram comentadas hoje pelo secretário de ressocialização responsável pelo sistema prisional de Pernambuco. O secretário Humberto Inojosa admitiu que há falhas na segurança interna dos presídios porque faltam agentes e policiais militares. Veja na reportagem de Fernando Rego Barros e Edson Silva. Nos muros que cercam as três unidades do conjunto prisional do curado, quase não vimos os policiais que fazem a segurança. Este, quando percebe nossa presença, se esconde. E são muitas as guaritas que estão desativadas. Ontem, o repórter cinematográfico Edson Silva flagrou diversos presos circulando livremente com facões dentro do presídio Marcelo Francisco de Araújo. Dá pra ver que não são facas artesanais. Um dos presos jogava sinuca com duas facas na cintura. Este grupo aí, encostado no muro, está falando com detentos de outra unidade, sem nenhuma interferência da polícia. De repente, começa uma briga. Dois presos lutam com facões, enquanto os outros, também armados, assistem e provocam. Enquanto isso, um preso corta o cabelo do colega, com o que parece ser uma navalha. O uso de celulares também é comum. Este homem de boné vermelho usa o celular sem nenhuma preocupação com a vigilância. Este outro, que está sem camisa, também fala ao celular. Este aí fala no celular e, com a outra mão, exibe o facão. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco viu as imagens. Para ele, muito do que acontece lá dentro tem a ver com a falta de equipamento de trabalho para os agentes em todas as unidades prisionais do Estado. Equipamentos eletrônicos, equipamento de máquina de raio-x para a revista pessoal, equipamento de escâner corporais que existe uma determinação do Ministério do Justiça para ter, o Estado não cumpre. Falta a questão de coletes vencidos, falta a questão de armas e munições não letais, porque as munições não letais o Estado não está repondo. Então, quando você quer fazer um trabalho preventivo, o Estado não está dando as condições de fazer esse trabalho de repressão e a questão de viaturas presentes estão sucateadas também hoje. E a Secretaria de Ressocialização? O que diz sobre a liberdade que os presos têm para andar com celulares e armas sem serem incomodados? Para o secretário Humberto Hinojosa, tudo está relacionado com a superlotação. Ele lembrou que o sistema prisional do Estado tem 11 mil vagas e conta hoje com 31 mil presos. O secretário admitiu que a guarda não está conseguindo impedir a entrada de celulares e armas brancas nas unidades. Essas armas brancas são arremessadas pelas muralhas dos presídios e são apanhadas pelos presos no seu interior. Agora, para que isso aconteça, secretário, é necessário que não haja nenhuma vigilância. Os agentes penitenciários, os policiais militares que fazem a vigilância dos presídios não poderiam impedir que essas armas chegassem aos presos? Poderiam se nós tivéssemos uma população carcerária menor e se nós tivéssemos mais agentes penitenciários como teremos e também termos mais policiais militares fazendo a guarda externa dos presídios. E a gente vê nas imagens que os presos circulam livremente com as armas sem demonstrar nenhuma preocupação de serem pegos pela guarda penitenciária ou pelos policiais militares. Por que isso está acontecendo? Não há uma vigilância sobre os presos que circulam pelo pátio? Há uma vigilância, mas o reduzido número de agentes penitenciários faz com que nós não tenhamos uma mais efetiva segurança interna nas unidades prisionais. Nós fazemos a segurança muito mais nos pontos frágeis para evitar as fugas e no ambiente interno, com os novos agentes que naturalmente ingressarão nós teremos como fazer a repressão dessas armas que ficam na mão dos presos. O secretário Humberto Inojosa disse também que os equipamentos dos agentes penitenciários estão funcionando ainda de acordo com ele, quando algum equipamento apresenta defeito, é substituído por outro.